Vamos que vamos! Boa tarde, pessoal. A gente está chegando ao final de mais uma maratona de negócios, Campus Party, uma realização do Sebrae. Por isso que aqui a gente está no palco da fábrica de empreendedores do Sebrae. A gente é muito grato ao Sebrae por estar nos ajudando a fazer o empreendedorismo agora ser uma veia da Campus Party. E dentro dessa guarda-chuva temos a maratona de negócios. Fala em um minuto o que é a maratona de negócios, Guilherme. Galera, a maratona de negócios é um desafio onde leva os participantes a criar negócios de inovação, negócios de empreendedores que possam mudar o futuro. E nessa maratona a gente teve mais de 30 mentorias, tivemos workshops, palestras e mais de 125 participantes que trouxeram ideias para poderem serem colocadas à prova. A gente vai mostrar já já esses finalistas. A maratona é o bicho, gente. Participem da próxima. E outra coisa, a gente fez uma coisa histórica, Guilherme, porque foi uma maratona híbrida. Pela primeira vez na história da Campus Party, eu já fiz maratona presencial, já fizemos uma maratona online. E essa é a primeira vez que a gente fez uma maratona híbrida. Por isso que tem pessoas aqui e tem pessoas acompanhando aí o streaming, também super curiosas para saber quem foram os ganhadores. Mas primeiro vamos fazer umas homenagens aqui também aos mentores. Exatamente, né? Tivemos os mentores, então um agradecimento especial. Mais de 23 mentores aqui passaram por esses três dias aqui. Começamos no sábado, né, Genésio? Olha só, sábado, domingo, segunda-feira. Atravessamos feriado, almoço. A galera que estava fazendo o Demo Day agora, né, na expectativa de quem foram os finalistas. Então, tivemos muita coisa. Tem até uma fotinha aqui, ó. Parabenizar a todos os mentores que estão aqui representados, né? Tem mentores e tem os finalistas que estão aqui representados. Os que estão presentes, né, Guilherme? Porque tem muita gente online. A maioria está online. A maioria dos participantes online, a maioria dos mentores online. Mas isso aqui representa... Uma representação, isso aí. Toda essa galera que participou, é uma gratidão enorme estar com vocês nessa. Beleza? Show de bola. Então, agora vai a premiação, né, Guilherme? Não, antes disso, fazer um agradecimento especial, né? Olha só. A Cidiane, cadê ela? Ela está por aqui ainda? Ela já foi. Já foi, olha só. A Natália também. A Natália também. Todo mundo correu. A Natália também. Nós vamos parabenizar a galera que está aí. Olha só. Olha só. Parabenizar o pessoal do Sebrae por esse apoio incrível, né? É, realmente, eu vou dizer, Guilherme, eu estou na Campus Par já faz anos, mas a primeira vez que a gente vê o empreendedorismo tão forte, assim, numa fábrica de empreendedores, com um palco tão bonito, Startup Makers, Workshop, Maratona. E o legal é que vai ter muita campus com o Sebrae daqui pra frente, né? Com certeza. E vem coisas boas aí pela frente, meu pessoal. Mas vamos ao resultado, né, Genésio? A turma está nessa expectativa. É, vai ter o resultado. E aí, a premiação, o que esse povo vai ganhar primeiro, né? Pois é, né? Fala aí da premiação, Genésio. Fala da premiação. Todos os que vão ser apresentados aqui vão ganhar uma inscrição com barraca pra uma próxima campus que ele vai escolher. E olha que legal que vai ter muito, hein? Olha, vai ter São Paulo, vai ter Goiás, né, Genésio? Recife, Recife. Fernambuco, vai ter Brasil. Vai ter Campina Grande também, né? Não, Campina Grande não, porque... Tá rolando que a pequenininha, né? A pequenininha não rola, não vale. Só vale as grandes. Só vale as grandes, olha que coisa boa. Só vale as grandes. Então, é, inscrição com barraca. Aí, vai pro primeiro, porque os três ganharam. O primeiro, o primeiro é top. O primeiro vira Startup daquele espaço ali, ó. Cara, a gente vai encontrar o primeiro ali, ó. Vê que massa, cara. Eu espero que o primeiro colocado chame a gente, né? Com certeza. Pra sentar numa mesa daquela. Exatamente, tomar água, né, e tal. Tomar água, entendeu? Pois é, lembra da gente, gente, por favor. A gente precisa de uma mesa, internet, a gente chama os amigos, né? Exatamente, chama os amigos, lembra aí, pô, da gente. É verdade. Então, ó, vai ganhar um espaço reservado no Startup 360 e vai ganhar passagem pra dois membros. Passagem. Dois membros, olha só que coisa boa. Beleza? Pra qualquer campus party que você queira participar. Então, a galera que tá na expectativa aqui de quem... Vamos falar mais alto aqui também. Ei, ei, ei. Vamos falar mais alto. O pessoal, a gente tá competindo aqui. Será que Pernambuco vai ser a melhor? Será que Goiás vai ser a escolhida? Brasília, né? Pois é. Tem muita campus party escolhida aí. Vamos perguntar, fazer uma enquete aqui. Vocês escolheriam qual campus pra ir ano que vem? O cara tá pensando ali, ó. Vamos lá aqui, ó. Qual é a campus? Brasília, Recife? Recife. Goiás, uai. Bahia? Bahia não tem, cara. Vamos... Não tem ainda. Deixa eu ver desse lado de cá, Genésio. Não, não tem ainda. Recife. Recife. Vamos ver aqui do lado, pra poder concluir. Recife. Recife. Inclusive, não vai chamar mais Recife. Vai chamar Pernambuco. É isso aí, Pernambuco. Vamos fazer caravanas vindo de todas as municípios, de várias cidades, pra se encontrar em Recife. Show de bola. Então, vamos lá. E como temos pouco tempo agora, a gente não vai colocar os pitches, tá certo? Não vai ter apresentações, mas vamos ver que elas foram os três melhores colocados. E terceiro lugar, New Experience. Olha aí, palmas aí. A galera tá online, fez a apresentação de casa. Olha aí, jogando bola, joga bola. É isso. Parabéns, New Experience. Vamos ver agora o segundo colocado. Seguinte, ó. Se tiver algum premiado aqui, tem que ir pra essa piscina de bola ali. É, se joga na piscina. E aí? Se joga na piscina de bola. Beleza? A gente faz o bumerangue na hora, Kate. Na hora que o pessoal se jogar, faz o bumerangue, tá? Entrando e saindo da piscina. Show de bola. A gente se joga também, né, Guilherme? Boa, é no final, no final, no final. No final, no final. Pronto. Então, a gente, segundo colocado. Quem ficou na segunda posição foi... Mapaize! Palmas aí pra Angela, olha aí. Mapaize aqui. Vem cá, querida. Vem cá, querida. Aparecei aqui online, no streaming do palco da fábrica. Parabéns. Muito bem. Segundo lugar. Ela viu, foi corajosa. No meio... Pois é, cheguei batendo. No meio da maratona, ela saiu daqui porque ela tava, colocou a ideia dela e foi segunda colocada. Tá vendo só? E aí? O que você achou? Últimas palavras, rapidinho. Massa demais, né? Chegar aqui em segundo colocado, primeira campus, como eu falei, eu tô feliz pra caramba. Obrigada. Parabéns, Angela. Inscrição com barraca, a próxima campus, beleza. É isso aí. E agora, primeiro... Mas ela cai agora de tanta emoção, vocês viram, gente? Primeiro colocado, quem será? E primeiro colocado, quem foi? Primeiro colocado, quem será? Eita, sumiu, meu Deus do céu. Sumiu, sumiu. Eita, primeiro colocado, sumiu de novo. Peraí, rampa aí agora. Primeiro colocado, gente, e agora? Travou, travou. 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 Cadê o primeiro? Simula, ele! Palmas aí. Chega aqui, cara. Olha aí, tava filmando, parece que ele já sabia que isso era essa, hein? Beleza, cara. Parabéns, meu irmão. Parabéns, cara. Tudo de bom, cara. Muito bom. Fala aí um pouquinho agora. Você olha pra lá, olha pra aquela câmera ali. Manda um abraço pra sua mãe, seu pai e tal. Oi, mãe, oi, pai, família. Tava filmando, assim, na expectativa, né? Vai que... Cara, valeu. Foi uma experiência muito, muito maneira. Acho que, tipo, mais do que a premiação, a mentoria valeu muito. Porque, tipo, a principal dor que a nossa empresa tava tendo, que a gente tá começando agora, vocês sanaram. Então, acho que foi o que mais valeu. E é isso. Valeu. Ah, e eu vou cobrar a hospedagem. Boa! Foi até raro. Boa, boa. Você vai dormir ou lá no meu quintal gourmet, ou então lá no co-work, brincando, cara. Tem um quarto pra você à minha disposição, tá certo? A barraquinha já tem, então. A barraquinha já tem, a barraquinha já tem. Breno, parabéns, viu? Manda um abraço lá pra Ana. Show de bola. Gente, mas a imagem que sintetiza, de fato, assim, a gente sabe, primeiro, segundo, terceiro colocado, quinto, sexto, sétimo, não importa, né? A gente... O foco é impactar pessoas, ter um resultado financeiro legal, mas a imagem que fica aqui da campus é essa daqui, uma representação com os melhores aí, com os finalistas, tá certo? Peraí, agora sim. Então, pessoal, uma salva de palmas pra vocês. Parabéns aí por toda a dedicação e disciplina. É isso aí, gente. Isso é a maratona de negócios. Esse aqui é o professor Genesi, o cara mais fero que eu conheço. E esse é Guilherme Alves, parceria aí pra fazer as maratonas. E agora a gente vai tirar uma foto na piscina de bolinha, né? A foto oficial agora. Vamos lá, vamos se jogar na piscina. Cadê aí a turma? Quem ficou aí quarto, quinto, sexto, se joga na piscina também. Vamos lá. Beleza, valeu. Obrigado, Sebrae. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima, campus. Valeu, valeu.